Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar um pouco como que foi a minha esteroscopia junto com a biópsia, mais a colocação do Dio. Eu coloquei no domingo, eu precisei ficar 12 horas de jejum o procedimento foi realizado lá por volta das meio-dia, por aí. Aí eu fiquei com jejum de 12 horas antes, né? Aí eu fui pra sala de anestesia, ela ia me dar uma anestesia na coluna, aquela de cesárea, como é o nome? Aquela que dá quando a mulher vai ganhar bebê, eu esqueci o nome. E sedação. Mas o que acontece? A doutora pegou e falou que não ia demorar tanto assim o procedimento, então não havia necessidade de dar a anestesia da coluna, a raque, lembrei o nome, a raque. Não havia necessidade de dar a raque na coluna. Então, ela só me sedou. Primeiro você tem que ficar com uma perna assim, penduradinha assim, arreganhada assim. Aí eles pegam, introduzem lá uma pinça desse tamanho pra abrir o colo do útero. Aí eles fazem uma raspagem. Eles olham, né, pra ver se as cavidades estão todas normais, os órgãos. Em seguida eles raspam todo o útero e retiram esse material pra mandar pra análise pra ver se tem alguma coisa. Então, foi isso que eu fiz. E depois, depois feito essa esteroscopia com biópsia, foi implantado o Dio. Eu acordei com... Assim, assim que eu acordei, me deu muita cólica. Já acordei já virando de lado, porque tava com uma cólica muito forte. Aí a doutora falou que é normal ter cólica durante esses dias, né? Porque como eu fiz uma cirurgia recente também, tem o quê? Um mês e uma semana que eu fiz a cirurgia. E em seguida veio essa outra microcirurgia, que raspou tudo. Gente, ó, eu fiz domingo, hoje é quarta-feira. Eu tô com umas dores muito estranhas. Eu tô até de repouso em casa. Porque assim que eu começo a andar muito, já começa a me doer tudo, sabe? Aí eu tenho que parar ou ficar numa posição que não doa tanto, porque a minha pelve, ela tá com uma lombada até assim, enxadinha. Porque fica bem dolorida, né? Porque como eu já tinha mexido, aí pega e mexe de novo, e a colocação do dia já dá uma cólicazinha. Então, já, se vocês forem fazer esse exame, já vão preparadas, porque vai doer um pouco mais. Vai ficar dolorido uns dias ainda aí. Ela me deu cinco dias de atestado, cinco dias. E assim, se desceu pra mim, não desceu pra mim. O que acontece? Sempre quando eu vou na banheira fazer xixi, aí passa o papel, aí sai um sangue, assim, né? Mas é só ficar com um protetor diário, nem mancha o protetor diário. É mais quando vai fazer xixi mesmo, que vai limpar, que sai aquele vestígio de sangue mesmo. Vai descer ainda pra mim. Não sei se vai alterar o meu ciclo, né? Por conta da colocação já do Dio, que eu coloquei antes de estar menstruada. Porque a esteroscopia, ela tem que fazer fora da menstruação. Não pode estar menstruada. Então, é isso, gente. Dói um pouco. Incomoda. Leva um OB. OB não, é... Protetor diário, pelo menos, né? Pra vocês não manchar a calcinha, algo assim. Então, é isso. Essa foi a minha experiência na esteroscopia, com biópsia, mais a colocação do Dio. Doeu, gente, ok? Doeu. Aí, eu vou contando... Até agora, eu não tô tendo nenhuma reação, nada de anormal. Depois que eu coloquei o Dio, já tenho aqui uns três dias já que eu coloquei. Até agora, eu tô normal. Eu tô na TPM brava, mas é de natureza, né? Vamos ver o decorrer, né? Dos dias, pra ver se eu tenho uma outra reação e tudo mais. Mas, fora isso, tá tranquilo. Sua pélvica tá doendo e tá inchada mesmo. A minha pélvice. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Cliquem no joinha se gostou. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. E até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!